E aí galera tudo beleza mais um vídeo aqui The Witch 3 é a missão segundária que a gente vai fazer Essa missão aqui é uma que habilita depois que você fala com a Kryte Depois do velório aí que tem aí da missão maluco O cara tá doido Então pessoal voltando aqui no assunto Essa missão aqui você libera ela assim que fala com a Kryte Depois lá de uma cerimônia que ele te convida Pra ajudar os filhos dele Eu vou fazer a primeira missão com Riamar Que é o senhor de Udivik Beleza? E essa missão é importante Se você quer platinar o jogo beleza Porque nessa missão aqui você pode só se encontrar com o Riamar Mas ele tem dois amigos que você pode salvar Beleza? Aí pra platinar tem lá uma conquista se eu não tô enganado Que você tem que reunir todos os aliados aí na batalha final Aí nessa missão aqui você consegue mais dois aliados além do Riamar Beleza? Se você escolher a Celes como um rei Depende do lado que você vai apoiar no final Chega de conversa que tá ficando muito enrolado Então vou falar aqui com os caras Que a missão vai pedir pra me falar com os caras O senhor de Udivik Na missão ativar ela Depois dessa atualização O status das minhas missões estão ficando louco Cara, não tá atualizando pro mais perto não Tá indo pro mais longe Pergunte sobre o Divik e o Gigante de Gelo na estalagem de Porto Novo Fica aqui perto em Cair Throat Então vamos perguntar aqui ao cara O que você quer? Estou procurando pessoas de onde vik Elas morreram Olha, ouvi dizer que muitos sobreviveram Você é um verme teimoso Quero saber o que? Você estava lá quando o Gigante atacou? Sim, estava Um segurança pessoal do Burgo Mestre Desapoteio Não acreditei no que as sacerdotisas falaram Que seríamos punidos Por roubar o ferro da terra Para com ele forjar armaduras Que os homens usam para matar uns aos outros Que Freya nos puniria Talvez tenha falado a verdade O Burgo Mestre de Undivik Conte-me sobre sua morte O Burgo Mestre Harald Onsnoet A tripulação inteira dele morreu naquela noite Wilmar Wilfred E Wilhelm Alcancei os dados demais Vi o Gigante arremessar o Wilmar contra uma pedra Ele caiu bem do meu lado Com todos os ossos quebrados Contou sendo-se como um salmão na areia A essa altura, Harald já tinha morrido? O quê? Não O Burgo Mestre lutou como um urso Cortando, desviando, bradando e cortando mais um pouco Mas não conseguiu se salvar Como você conseguiu sobreviver? Primeiro ouvi o Gigante gruindo para aquelas serias voadoras Aposto na minha vida que ele estava dando ordens para elas Em situações de estresse, os homens veem coisas de todo tipo Sem o que vi Corri para ajudar o Burgo Mestre Mas uma das vadias em que eu agarro em mim me levantou Tentou me levar para o ninho delas Para me destroçar, eu acho Mas consegui me soltar dela e cair De uma altura bem grande Aquela foi feia e eu não conseguia ficar de pé A última coisa que vi Foi um bando de serios enfrentando o Burgo Mestre Destruindo tudo à sua volta Ele gritou, errou, urrou, caniu Depois, se fixa Os homens que acompanhavam as mulheres e crianças até os barcos Tiraram meu corpo inconsciente de lá E me trouxendo para Ardus Keling Hora de ir embora Melhor eu ir Estou procurando homens de Undivik O Hávor é da ilha Certa vez atravessei aquelas águas sem nenhum descanso Consigo desenhar o formato do litoral até dormir Ah, um belo passeio Se não fosse pelas malditas sereias Isso é comigo Pra mim ou para o Axel Antor do Rock? Ele está ali O que um cara de Ardus Keling saberia de Undivik? Você estava falando diferente Quando o Rialmar estava montando sua tripulação Seu amor pelo Zankrat passou rápido desse jeito? Bem, 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 bem O Hávor é de lá Ou pelo menos é o que ele diz E você parece conhecer essas abas Por que vocês não foram com o Rialmar? Porque esse tipo de expedição precisa de um líder de verdade E o iniciante disposto a tomar umas porradas é destruição na certa Certa vez, eu... Você prefere ficar sentado aí com o nariz empinado Sua princesa da Zerricânia Se um homem corajoso aparece, você vai com ele Eu teria partido com o Rialmar Se aqueles desgraçados não tivessem acabado com o meu joelho Teria ido pro mar em vez de dividir uma mesa com um pamonha rabugento como você Você iria com qualquer um que te aceitasse a borra Inclusive com a filha do crack Você mencionou sereias Há muitas em onde vir? Tantas, mas tantas Mais que nas outras ilhas Merda Certa vez, atacaram eu e o Lars quando a gente tava pescando Antes que desse pra afugentar Elas puxaram o Lars pra dentro da água E me arranharam com tanta força que nossa Afugentar as sereias? Como isso funciona? Ha! Dá pra ver que você não é de ilha Com uma corneta de chifre Com um toque, elas fogem tão rápido que as ondas até balançam o barco Preciso ir para onde fica Ha! Outro que gosta de aventura Bom, então ouça bem Para não acabar em uma cova submersa Saindo do porto, siga pro sudoeste Cuidado com as rochas que saem do mar que nem pintos Você precisa caprichar na condução do barco para passar por elas Umas delas são mais curtas e ficam bem abaixo da superfície Então cuidado pra não passar raspando nelas Elas destroem o casco e já era Porque só uns minutos naquela água congelante é o suficiente para matar alguém Uma vez eu... Não mude de assunto Ah, tá bem Cuidado com as correntes Porque elas podem te arrastar para fora do curso ou até mesmo te jogar contra as pedras Com um pouco de sorte, você vai parar na mesma praia que o rio Almar chegou Foi bom conversar com você, mas está na hora de partir Passar bem Que os ventos lhe favoreçam Zarp para a ilha de Undivig e procure o Pugiamar Então galera, eu comprei o mapa lá do carinha no começo Aqui de Skellig Beleza No caso, quando o cara compra e lê o mapa Ele habilita um ponto de viagem rápida Pra ilha lá que ele está A gente não vai precisar pegar barco e zarpar para lá Vou mostrar aqui onde é que fica esse carinha mais ou menos Esse carinha ele fica mais ou menos aqui O aqui É por aqui, nesse caminho você encontra ele O carinha que vende os mapas Beleza Vamos lá Para a ilha de Undivig Costa do Marlin Então já estamos aqui na ilha Explore as ruínas de Ursker e Buskis Knight Presença de Ryumar usando seus sentidos de bruxo Então já estamos aqui na ilha de Undivig Esse eu vou fazer um bom problema Existe um problema Segundo o aqui Ah não Quer dizer o que é que o cara é a ilha de Undivig E é o carinha que vai ter E é o que o cara é o que está O que o cara é o que está E o cara é 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 Vou mudar aqui umas cores do personagem Vou botar o Ard Clã Ankraid Alguém arrastou uma maca por aqui E aí o que é isso? Atenção doido é louco cara Atenção doido é louco 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 Quebrou as costas Atenção doido é louco 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 para o norte o barco está aqui sim cara não vou atualizar não essa bagaça tem um cadáver ali os homens de Realmar sangraram até a morte tentando escapar imagina o que aconteceu com seus capangas indícios de uma batalha eles correram em direção às cavernas eu vou voltar lá para outra parte são muitas muitas pegadas ali pode ser de inimigos acho melhor investigar só aquela lá que tem só uma mais fácil investigar contra um inimigo do que com vários vamos investigar isso aqui e aí 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 Buscar um arqueiro? O arqueiro estava determinado a matá-lo. Por que será? Primeiro foi atingido aqui, mas não parou. Continuou indo, embora mal conseguisse andar. Perdeu sangue demais. Não teria como ir muito mais longe. Levou uma segunda flechada aqui. Desta vez acertaram em cheio. Bom, onde é que aquele arqueiro se meteu? Corneta. Você tem um novo item de missão. Prepare-se para ser usado colocando um espaço adequado no seu inventário. Depois selecione no menu de acesso rápido usando R1. Aliás, é L1. Deve ser um dos homens do Rio Mar. Onde é que aquele arqueiro se meteu? Arrastaram-no para dentro da caverna. Será que ele ainda está vivo? O arqueiro também estava ferido. Onde é? Não tem mais rastros não? Essa porra! Tem uma porra de Troll ali! é hora de acabar com isso tem sangue ali tem alguma coisa cozinhando lá cozinhando alguma coisa é negócio de charada o cara vai morrer bicho esquece não estou com vontade de negociar esses bichos pega fogo olha se não pega a caramba que apelação e aí e aí Vamos ver aqui se eu tenho um Elemental. Olha Elemental para... Não sei se vai dar certo. O que eu acho cara? Vamos, chegue mais perto. Deixa eu ver aqui. Ah, tem o Axe aqui, eu estou perdendo tempo. Desculpa aí pessoal, vacilo meu. Dá para botar para eles se baterem. Ô, você é meu aliado cara. Nossa, três contra um é sacanagem demais. Não, você já está morrendo. 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 Não, não, você já está morrendo. Não, eu acho que vem aqui. Ah, que bando de bicho chato. Não, não! Morreu infeliz, caralho que der é a mora do cão! Pelo menos eles dropam a rubia aí, bom para a produção de itens. Ah, nunca mais entro numa sauna para o resto da vida. Fora isso, acho que estou bem. Você salvou a minha vida. Como posso agradecê-lo? Estou procurando o Hielmar. Hielmar! Eu também queria saber onde ele está. Ele e a tripulação toda deve ter acontecido alguma coisa. Do contrário, ele teria vindo me procurar depois que eu sumi naquela noite. Eu sei que ele teria feito isso. Espere. Por que você está procurando o Hielmar? O Krak me enviou para cá para achar o Hielmar. Logo o novo rei será escolhido em Ard Skilling. Todos aguardam o retorno do jovem Ankraite. Quer dizer que já começou. Hielmar, o governante de toda Skilling. Você duvida de que ele tenha jeito para a coisa? O Hielmar é irresponsável, teimoso e não aceita conselho nenhum. Mas ele é um líder nato. Somos amigos desde que éramos moleques, com ele e com a Ceres. A Ceres também apresentou seu pedido pelo trono. A Ceres? Mas ela é... Bom, ela é... Tal pai, tal filha. E o Krak? Ele a apoiou? Ele a deixou partir em algum tipo de missão, idiota? Não ficou muito animado. Principalmente porque a Ceres partiu sem avisá-lo. Ela também não me avisou. Aonde ela foi? Quem levou junto? Para Spikyrog. E ninguém. Ela foi sozinha? Maldição! Pelo menos se o Hielmar tivesse... Ela retornou? Você sabe? Ela ainda não tinha voltado quando saí de Ard Skilling. A expedição. Conte-me sobre ela. Começou como nas melhores canções. Como uma tempestade ferrenha, a vela balançava como se fosse um trapo. Finalmente começamos a enxergar a costa, mas as sereias atacaram, como se estivessem só esperando a hora certa. Mas a gente teria conseguido de alguma forma, tenho certeza disso, se não fosse pelo maldito timoneiro. Vocês bateram nas rochas. E depois? Perdemos uns homens. Tivemos que arrastar os feridos em macas improvisadas. E as sereias ficaram incomodando a gente o tempo inteiro. O Hielmar continuou tocando sua corneta, mas nós tínhamos chegado perto demais da costa. E ele provocou uma avalanche pra cima de nós. Parece que não era seu dia de sorte. O que aconteceu depois? Encontramos o imbecil no barco e montamos um acampamento perto da torre de guarda. As coisas pareciam ter se ajeitado. Como você se separou dos outros? Ah, a Vigília Notorna era minha. Veio o Egnar de Farói roubar a corneta do Hielmar, a que ele usa para afugentar as sereias. O desgraçado saiu do acampamento de fininho. Eu consegui. Não faço nem ideia do que deu naquela cabeça ruiva. Eu falei pro Hielmar não levar ele com a gente pelo menos um milhão de vezes. E? Você o alcançou? Alguma ideia de onde o Hielmar acha que vai encontrar o gigante? A gente descobriu onde fica o covil dele. Nas cavernas acima da vila. O Hielmar decidiu que a melhor forma seria atravessar o lago. Viggy, o louco, insistiu que conhecia um caminho melhor, indo pelas minas. Mas nenhum de nós gostou da ideia de passear na caverna do monstro. Acho que sei o suficiente. Até logo. Espere. Vou com você. Por sorte, os Trolls não usarão meu arco como lenha. Ótimo. Vamos. Beleza. Mais um aliado aí pra ajudar a gente. Deixa eu dar uma meditada aqui de leve. Tá de dia. Que negócio de noite é faia. Siga a trilha de sangue usando seus sentidos de bruxo. E aí E aí E aí E aí E aí Cadê o cara está vindo? É, ficou para trás. O gigante os perseguiu. Alguém tropeçou e caiu, mas conseguiu fugir. O gigante os perseguiu. 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 O gigante o esco. Ficou para trás de novo. Vou abrir aqui uma... Uma tocha. Lutou até seu triste fim. Força! Cortaram ela todinha. Parece que são dois homens. O resto da tripulação seguiu em frente. Quantos será que sobraram? O Rio Mar perdeu muitos homens aqui. Arvidian Tordahok. Ele estava obstinado a ver com a gente. O Tônio cedeu. matar essas arpilhas aí que tem algumas elas dropa aí alguns itens aí para alquimia raros raros não só pega com elas que é uma chatice principalmente a armadura cara precisa de pena de arpia as coisas chatas e aí é a desgrava a ir lá do outro lado Apenas já vi. Beleza. Segui ai com o caminho principal. Atiraram meia ao Java nela. Vamo ver se da pra matar esses bichos só com fogo. Filtro! Com o caminho principal do jogo. Filtro! 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 Trancado. Céus. Quase 20 deles, mas nada do Realmar. Fui pra onde é que esse... Já acho que foi. Essa bomba aqui, sendo de área. Ah, bicho infeliz cara. Tá de perto, tá de perto. Céus. 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 Deu uma pegada aqui, de um gigante. O gigante desceu pela montanha, se meteu na vila e derrubou o pochão com um chute pelo lado de dentro. Rapelão, hein? Essa trombeta aí. Fowlan, eu tinha certeza que você tinha morrido onde você se meteu? A Ceres foi para o Spickhawk, sozinha. Mas você não podia esperar, não. Tinha que sair de fininho como se tivesse medo que alguém fosse roubar o gigante debaixo do seu nariz. A Ceres? Ela apresentou sua candidatura ao trono, então? E você teria preferido ir com ela? Eu gostaria de ter tido a opção de ir. Espere! Ainda preciso agradecê-lo, Geralt de Rivia. Nunca esquecerei que você me socorreu. Você me conhece? Nossos bardos cantam baladas sobre você. E meu pai me contava sobre suas aventuras quando eu era menino. Lembro-me. Você não precisa ser um bruxo para ser um herói. Água fria e uma brisa salgada. Essas são as poções de um homem de Skellige. Então aquela balada sobre o bruxo e a feiticeira é sobre você? Sim. Cadê o resto da sua tripulação? Tivemos que combater uma horda de sereias para chegar até aqui. Sobraram poucos depois da batalha. Agora somos apenas três. As sereias destroçaram o Leif. Precisamos cuidar dos ferimentos dele. Ele morreu. O que? Não, ele só perdeu a consciência. Ele perdeu um pouco de sangue. Ele morreu. Pode acreditar. Que pena. Ele jurou que ia enviar sua espada no coração do gigante. Jurou pelos ossos dos seus ancestrais. Você vem comigo? Pergunta imbecil. Venha conosco, Gerald. Encontre um caminho até o covil do gigante. Vá logo. Aperte o passo. Vejo que você está louco para ir. Estou te dizendo. Ele é um grande filho da puta. Maravilhoso. Mal consigo acreditar que finalmente peguei o desgraçado. Você conhece bem a ilha? Nunca tinha vindo para cá. Você conhece muito com o clã de Todahawk. Na verdade, ninguém de Ardskilling gosta muito deles. Não, eu queria conversar contigo não, doido. Eu só apertei o botão do passo e pegou junto aí o diálogo do cara. Coisa louca. Geralt, me ajude a quebrar aquilo. Com certeza vamos chegar na caverna do gigante por aqui. Eu te dou cobertura. Vou me posicionar para manter o gigante no campo divisão. Está ficando mais frio. Devo estar chegando perto. Cuidado agora. Um passo em falso e você pode acordá-lo. Ei, rápido. Tire-me daqui antes que ele acorde. A chave deve estar em algum lugar por aqui. Espere. Sabe do que eles chamam o Vigy? De louco. E não é à toa. Melhor ele ficar aqui até darmos um fim no gigante. O quê? Porra, um craite. Com maluco. Achei que ele fosse seu camarada. Ele é. Por isso que sei o que ele é capaz de fazer. Vamos libertá-lo. O gigante é imenso e parece ser mal. Uma espada a mais será muito bem-vinda. Mesmo na mão de um louco? Eu ouvi isso, on craite. Solte-me agora mesmo. Espere aqui. Vou procurar a chave. Evite a neve e o som de passos esmagando não irá acordar o gigante. Bem, não só no sapatinho. Só no sapatinho aqui. É doido. A tensão é muito grande, cara. O cara é doido, meu. Muito bonito. O cara é eficiente demais com ele. E o será doido, meu. Ah! Sai um foguinho? Ha! Eu sabia que ganharíamos nele! Ele, seu bunda porra! Acho que fugia tudo esse cara! Onde estão os outros? Graças a sua ajuda, Lobo Branco! Geralt, o assassino do Gigante! Vou garantir que os bardos façam uma canção! Não, o cara foi tu que me matou! Rio Mar, o assassino do Gigante! Soa melhor! Foi sua aventura! Você merece a glória! Acredito que esteja certo! Vamos embora daqui! Vou dar uma olhada aqui nos bagulhos do cara! Quero dar mais uma olhada ao redor! Neste caso, te encontro na praia, perto do porto! Espada de prata, obra-prima! Espada de prata, obra-prima! Espada de prata, obra-prima! Não, não é possível! Um bicho deixe que não tem nada pra pilhar! Jaquetão! Agora vou dar uma passada onde está o louco do Burgomestre! ver se está lá ainda. Podia ir com eles, né? Falaram o seu espírito que ocorre. Tem quase uma vez que o cavalo está ali. Falaram o seu espírito. Viu se ele tá lá? Opa, opa, carpeado. Viu se ele tá lá, esse doido. Olhem só, maruxos, o de cabelo branco voltou. O que o traz até nós? Matei o gigante. Matou? Fez o que a minha tripulação inteira não conseguiu fazer? Ouviram isso, camaradas? Não tem vergonha? Quando tiver terminado de falar sozinho, navegue de volta para a Ardiskeling comigo. Seu povo se abrigou lá, e você ainda é o líder deles. Meu povo, ah, sim! Eles já podem voltar! Animai-vos, tripulação! Temos de nos apressar! Preciso terminar o barco. Ah, vai ficar bem bonito. Perfeito para um funeral. Pô, cara, não tem mais nada. Olhem só, maruxos, o de cabelo branco voltou. O que o traz até nós? Aqui tudo já foi feito, papo, então eu vou embora. Eu vou embora. Passar bem. Então vamos lá. Acabar com a missão... Ah, aliás. Acabar com a missão não. Despedir do cara lá. Ficar lá no porto. Aí eu encerro aqui o vídeo. Definitivamente. Eita missão longa, cara. Muito pouco XP para uma missão tão grande assim. Falar com o Ryomar. Acho que tem alguma culpa para falar da irmã dele. Tá desculpando aí, galera. O vídeo é muito grande. Então, quando vocês... Fazer a batalha final, vocês vão ter mais três aliados fazendo essa missão aqui. Se escolher a opção um ou dois, sei lá. É... Para quem vai ser rei. É isso aí. Vai lá aqui com o Ryomar. Você vai voltar para Ardiskeling? Sim. Até porque, no fim das contas, serei coroado. Matei um gigante. Reconquistei Andvik. E perdi minha tripulação inteira. Talvez eu devesse ter partido sozinho. Como a Ceres. Você se arrepende por ter partido para esta expedição? O que foi agora? O gigante morreu. E o povo de Andvik pode ir para casa. E a Ceres? Ela já voltou? Ela ainda não tinha voltado quando saí de Ardiskeling. Você disse que ela foi para Spikerhog. Arrisco-me a dizer que ela quer enfrentar o que está matando Udawrik aos poucos. Há quem diga que Udawrik é o escolhido dos deuses. Também dizem que os deuses são misericordiosos. Bruxo... Tenho certeza de que a Ceres gostaria de me ver, mas... Por acaso você não estaria indo para Spikerhog, não é? Sim. Planejei ir para lá. Ótimo. Obrigado, Geralt. Espero que nos encontremos de novo. Até mais, Angrite. É... A próxima missão vai ser com a irmã dele. Possessão. É isso aí. É... Se o vídeo lhe ajudou, deixe o seu like. Se quer acompanhar o canal da DADW13. Inscreva-se aí nele. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou! Tchau! 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 Tchau!